Vai descendo até o chão, degustando o tal do whisky, já que tu tá à vontade Vou te fazer um convite, entre a equipe e o caminhão Faz de conta que é suíte, entre a equipe e o caminhão Faz de conta que é suíte Vai, cê taca, 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 taca Taca a bucetinha na pila, vai, cê taca a bucetinha na pila 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 Vai aparecendo até o chão, degustando o tal do risco Já que tu tá à vontade, vou te fazer um convite Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Vai, cê tá com a bucetinha na pila 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 Vem, 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 vem